Venho aqui desejar a todos e todas as boas-vindas à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. A nossa faculdade é reconhecidamente a maior unidade da Universidade de São Paulo. Contamos com 10 mil alunos, com 450 professores e 300 funcionários. Isso significa que, significativamente, nós somos 10% da Universidade de São Paulo. A importância do seu tamanho é do mesmo tamanho da sua responsabilidade, a nossa responsabilidade social, principalmente. A nossa responsabilidade de formação completa de nossos estudantes. Nesse sentido, há um binômio muito importante que devemos considerar. De um lado, a inclusão, a permanência e a diversidade, amparada por essa direção, tendo em vista também, sem perder o foco, com a qualidade e a excelência do nosso ensino. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Nós, nesse tempo do distanciamento, nos preparamos. A faculdade preparou os espaços, fizemos as adequações apropriadas para receber o retorno presencial. Estamos, então, muito felizes, muito alegres de poder retornar e receber. Tanto os que não conhecem a faculdade, os estudantes que nunca estiveram aqui presencialmente, para ter contato com os professores, com os funcionários, mas também os veteranos, que vão nos ajudar nesse momento de acolhimento, nesse momento de escuta, e que vocês vão poder ter aqui uma equipe muito preparada para recebê-los e também atender a todas as demandas que vocês tiverem. É, para nós, isso, o nosso trabalho, a nossa função. Estamos envolvidos nessa formação de professores, na educação, e é isso que nós queremos compartilhar com vocês. Vocês, tenho certeza, irão adorar participar dessa nossa grande comunidade, que é a comunidade da FFLESH. A comunidade cujo lema, que foi criado pela atlética da nossa faculdade, é orgulho de ser FFLESH. Todos nós aqui temos muito orgulho de trabalharmos e estudarmos aqui.